A gente está tentando criar esse curso já faz alguns anos, que a gente vem estruturando, pensando em diferentes modelos. A gente acha importante porque a gente tem um turnover natural na redação e hoje a gente precisa buscar esses profissionais e a gente não vê as pessoas formadas do jeito que seria o ideal para a gente. A gente tinha o interesse de formar mesmo, de ter pessoas com noções de economia, que entendam coisas de economia. Na faculdade tem muito pouca economia, então a gente sentiu essa necessidade de formar. Então a gente achou que tinha um espaço aí, tanto para a gente se beneficiar, como também para formar para o mercado de forma geral. O nosso desafio era pensar numa grade que não só pensasse no treinamento técnico de economia, negócios, finanças e investimentos, mas que também pensasse no que é uma formação relevante para o jornalista de hoje. Então a gente também pensou em habilidades socioemocionais, em debater o futuro do jornalismo, em falar de novos modelos digitais e tudo isso com consciência social, porque nada é mais moderno e mais atual do que pensar o jornalismo inserido no país em que nós jornalistas vivemos, que tem muitos desafios sociais. A gente tinha uma intenção de buscar pessoas diversas, de formações diversas, de lugares diferentes do Brasil e com histórias de vida para compartilhar no grupo. Tanto de etnia, de lugar, mas acabou que foi uma coisa muito natural, na verdade. A gente ficou muito feliz com isso, porque a gente tinha essa preocupação, mas à medida que a gente foi entrevistando as pessoas, o quadro final foi uma consequência meio natural. Assim, naturalmente ele estava diverso e a gente ficou bastante feliz com isso. Embora tivessem umas grandes temáticas definidas, teve também, no caso dos professores, a gente teve uma intenção de buscar professores que também trouxessem diversidade, mulheres, professores negros, que tinham diferentes histórias de diferentes áreas. A gente trouxe grandes nomes, seja da economia, seja do jornalismo, que eu acho que deixaram os alunos muito contentes e com sangue nos olhos, assim, de vou aprender bastante porque eu quero chegar lá. E eu tenho aqui uma referência muito próxima de quem eu quero chegar e ficar parecido com essa pessoa. O jornalismo tem mudado muito nas últimas décadas, tem novas tecnologias, novas formas de contar histórias, então acho que os trainees trouxeram esse olhar para a gente, então isso é muito legal, acho que é muito rico e proveitoso. E é muito legal ver gente chegando ao mercado com entusiasmo, com ideias novas. O que eu achei mais interessante foi a troca com as pessoas, com as experiências, porque a gente teve, além de jornalistas de fora do valor, a gente pôde conversar também com editores, com repórteres que trabalham aqui dentro. Então, aliou o conhecimento técnico com o que é economia, o que é inflação, aqueles detalhes bem técnicos, né, de macroeconomia, enfim, como é a cobertura de negócios, para a gente entender mesmo como que é na redação, como que é no dia a dia. Muitos desses assuntos que pareciam muito técnicos ou então talvez muito complicados, foram apresentados de forma muito mais fácil, mais digerível, sabe? Eu descobri, talvez, habilidades ou afinidades com certas áreas que eu não tinha o contato, que meu primeiro contato se deu através desse curso. Descobri mais sobre mim mesmo, sobre a minha profissão e possibilidade dentro dessa carreira que eu escolhi. E essa troca foi essencial, assim, além de um acolhimento. A gente teve um acolhimento muito grande de todos os profissionais com quem a gente teve contato, tanto de fora, do valor, quanto de dentro. Então, eu me senti muito acolhida e todas as minhas dúvidas foram atendidas. Enfim, foi uma experiência muito enriquecedora mesmo. Todo mundo ali junto, todo mundo se ajudando, trocando experiências. e terminava a aula, as relações continuavam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto